E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Não, não tá acabando essa continuação, você não entende por que você é um vacilão, a amizade não consiste em só apertar a mão, eu faço o que eu quiser porque hip hop é liberdade de expressão. Vê se pega essa mano, tá ligado que é certo, tu vai morrer, tu vai se tornar um difunto, eu sou ADM, eu sou uma enciclopédia, eu não fico em uma só, eu sempre vario o assunto. Yeah, vario o assunto, mas não responde o que eu ataquei, o nome disso é ser muito burro amigo, eu sei, eu não vou te virar adulto, isso é teu problema, defunto vira burro, tudo vai virar lenda. Não, não, adulto não vai virar lenda, você vai dar uma p*** bosta, porque você tá ligado que essa é a proposta, claro que eu não te respondi mano, você é idiota, o silêncio pra pergunta besta é a melhor resposta. Pra pergunta besta, esse é o naip, quando você me chamou nem pegava no mic, porque esse cara é f***, não tem nenhum ataque, Por isso que os menino é rápido, eu sou Demonite. Demonite, que rima bela, eu não devia ter pegado o mic, eu te detono até a capela. Aê, só pra te falar mano, animo o baile, né baile, eu te ganharia com uma agulha de braile. Um chama na capela, pois você é mó cuzão, ADM de montada, casou com a decepção. Esse casamento é bota, ele só vivi no chão, eu sou seu advogado, trouxe a papelão. É verdade, tem muita veracidade nessa sua história, eu casei com uma mágoa, tive dois filhos, vitória e glória. Aê, só pra te falar mano, essa é a esperança, e meu terceiro filho agora se chama de engança. Eu quero ir ver, eu quero ir ver! Eu sou eu! Aí eu vou te matar, vou mandar o seu corpo, sua coroa vai chorar. Te procura no IML, você não entende mano, que ADM interfere a sola do meu sapato de escola. Quando eu piso em verme, é, todo momento você não tá entendendo mano. Tá ligado que o Eduardo tá congelado. Mas aí, vou te mandar de coleta, improvisado, no final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu dele está descolando a sola, eu vou te dar um de orda, é muito confortável pisar em bosta. Eu sei, eu vou dar luz há muito tempo, mas sabe que você não tá aprendendo. Você teve três filhos, eu tive sete, ultimamente eu ganhei grana e a ganância é a que mais documento. Ei, então, você pode até discutir, mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa. Eu e meus sete pecados, capitais morando de frente pra praia e cheio de comida na mesa. Cheio de comida na mesa, pode pá. Eu não uso Jordan Blue, eu sou eu, desculpa, eu só uso o altar. Aí, deixa eu parar pra te explicar, é o turno do turno. Não preciso de Jordan, te chuto com o meu futuro. Tô, tô, tô. Você tá de coturno, mas sabe que esse papo você contornou. Mas sabe que de onde eu venho é mó treta, os menino curte vapormex e abomina bota preta. Abomina bota preta, farda azul, arma preta que brilha e manda você tomar no cu. Aí, deixa eu te explicar, mano, se olha no espelho eu odeio todas as cores, só idolatro vermelho. Vira camuflada, pode vir que vira laser, tem camuflada pintura de clípera que tem também. Não importa onde isso faz parte, já que em toda peça que nós ensina, nós tá de peça é arte. Mano, você não entende, tá tenso, a minha arma é minha ideia e essa calibre é tenso. Você não entende o modo que eu penso, esse flow é de calibre grosso e de alcance extenso. Se o problema é de MC, ridícula, sua arma de calibre eu comprei no punk desfim. Então é melhor você escutar, é o Cassio diz que suas rimas é mó piada no YouTube, eu já ouvi. Já ouviu? Você não entende ao karma, você não entende que eu rimo com a destreza. Tá ligado que o bagulho é só a pureza, cê não tem uma arma, porque roubar arma, parceiro, é dureza. Roubar é madureza, pois tem arma lá. Uma parada agora que eu vou ter que te explicar, dona Viva, parar no seu porto. Eu não tenho essa destreza, ele tem a destreza de um gato morto. Eu, porque tudo que eu já empreitei, eu não tenho medo de nada e nem de você por sorrir. Mano, eu sou rainha, comando o asinha e hoje eu vou te bater. Eu vou fazer com você o que eu fiz com o Lucasinho, ensina a fazer RAP. Mano, sem maldade, você provou que cê é um demente. Agora eu tô olhando a capacidade, vou ter que amassar o MC na minha frente. Que se acha bom, pode pá, só que eu nem vou falar nada, se cê se acha bom e já chupa que tão. Então abre sua boca e mostra para a rapaziada. Faz igual o Lucasinho, que eu continuo no meu lugar louco. Não faço nada, você tá igual o Lucasinho. Tá subestimando o outro MC no final, vai levar porrada. Então, cê fica no silêncio, vai no sapatinho, que aqui é o mar de monstro. E já falaram, na praia poucos foram, o resto nadaram. Não se joga nesse beat que é melhor falar. Cê falou até de me matar e o outro vai morrer. A questão é que um vai matar e o outro vai morrer. Mas tem uma trocação, quero ver quem vai correr. Eu acho que é você, pode se perder. Se o campo aqui, labirinto que eu criei. Mano, é labirinto do fauno, eu vou pegar pelo afalto e puxa cheio. Ah, ele mandou eu pisar no sapatinho. Olha só a ideia desse aliado. Eu não sei se cê percebeu, mas tem X no chão. E cê tá se aproximando, é cada um do seu quadrado. Mano, vai no sapatinho você. E Mano, agora esse que é o trocete. Cê é maldade, eu vou ter que te bater. Você vai perder. Cada um no seu quadrado, seu fô parece o quadrado que cê tá. Mas eu tô na hora certa, porque os meninos é cria. Cada um no seu quadrado é o caralho. E cê batalha, a tirinha reta. Então, pelo seu não tocar na minha mente. Tipica diferente, parece até uma pipa na minha mente. Tá te picando, ela mergulhando lá no céu. Enquanto a sua tá no chão, então, de repente... Ah, pode passar, só que se você fosse pipeiro, você ia entender. Que se a pipa tá jogada no chão, é hora de pegar e erguer. Isso que eu faço todos os dias, quando me coloca no chão, é se erguer. Se você não faz isso, eu não tenho culpa. Não há nada que eu possa fazer. Eu vejo gente igual você cantando marro em cima de uma laje na minha favela. Eu logo tomo, porque se você que fosse cria, baby, fosse pipeira. Sabia que não pega pipa, que não sabe o dono. Então, é melhor você não fosca. Pode jogar até marimba, porque a linha é minha. Esse é o problema, porque eu não tô de 10 rins. Quero ver você me cortar, mesmo com rolo de linha chilena. Cê tá fizeram no meu fio, essas ideias que você não entendeu. Eu cortei o pipa e fizei, manda a busca. Se ninguém pegou, então agora o pipa é meu. Cruda. E cê quer que eu contestar. Sem maldade cê nem vai passar. Pode rimar. Mas que honra, achei que era da mão primeiro. Então, já que cê passou a bola, eu tava achando muito chato. Esse flan só de uma quadrada, então tava na hora. Se eu fosse o pipeiro, na hora é dia, eu vou buscar. Ela tá falando que toma, você é o ratão. Aquele famoso que chama mãe, quando cria chega pra buscar, fica a fala que achou no chão. Você falou que minha rima é chato, meu pão é chato, se eu podia entender. Só que eu tava quieta, eu tô raciocinando. Se eu tô só chata, por que desafio? Por que? Mano, tem maldade, você é muito fraco. E mano, agora eu te pulpo buraco, opaco. Eu desafiei por quê, pô? Falei que você era foda, eu te dei o papo direto. Mas eu botei muita fé em você. Eu vi o potencial, mas aprendi que nem sempre eu tô certo. Ei, então, melhor você voltar. Achei que tinha mais pra oferecer. Achei que tinha mais pra oferecer. Então, me tirar o que você tem. Vai abaixar a cabeça e vai correr? Fraca. Paua, seu batalha. Sem o que mudar os MC, que eu invisto, pois eu cumpro o papel. Achei que era foda, mas fiquei no achismo, pois não mostrou nada. E no final a competência tem isso. Tudo pra calmar, não sou assim, não foi repetido. Eu percebi o medo do seu olhar. Eita, tá hora de parar de brincadeirar. Agora, duas mãos aí pra agitar. Eu tô na caça, eu tô na praça, eu tô na floresta. Pronto pra caçar. E aquele presquício tá marcando. Eu tô olhando no seu olho, você vai chorar? Você esperava mais de mim. É por isso mesmo que cê não prospera. Eu acho que cê não entendeu. Seja você mesmo a mudança que cê espera, tio. Apontar um dos outros é legal. Só que rimar e não levanta sal. Vou te bater e cê vai pagar o pau. E vem comer essa mina, mandar rimar legal. Mano, cê é próprio que cê quer me julgar. Mano, olha só para você. É o bloco, cê sabe modificar, mas a rimar cê não sabe nem fazer. Faz uma construçãozinha da hora, mas a rimar você não elabora. E quando você vai prestar atenção, a evidência que ele decora. Vai com batalha, pois não tinha graça. Isso é um fato, eu perdi nas minhas linhas. Eu, potei mal fé em você, já que você podia ser a minha. Referência, eu já sou. Batalhar, eu já fiz meu papel, então pode crer. Eu, não fui questão de esperar de você. É uma questão que eu podia esperar de você. Ah, esperou demais e perdeu seu tempo. Em vez de ter esperado de mim, deveria ter levantado e aprimorado seu talento. Mano, sem maldade, essa aqui é a situação. As batalhas desanimam, mas isso é a minha única opção. Se eu não tivesse erguido minha cabeça quando ninguém acreditou, eu não estaria aqui. É, pelo mesmo fato de eu botar fé em você, eu botei fé em mim e por isso que eu sou um deus do free. Ei, eu vou te seguir com essa modalidade agora e sem verdade pode par. Hoje eu batalho só por diversão. Se eu quisesse te matar, eu iria me esforçar. Ah, muito legal, assim que é o free. Tá desmerecendo porque não tá se esforçando e tá com medo do outro MC. Mas tá suave, eu falo pra você. As ideias que aqui é concreto, eu faço improviso. Se você não gosta, pega aí, vai embora de bicicleta. Falta o contexto, com o seu texto, foi sem criação. Eu botei fé em você, quem tem culpa bruxa. O que foi você falando? Eu sou uma decepção. Se você é feio, vem porque quis. Por isso que você é infeliz. Eu achei que isso era foda, por isso que não bote fé na matriz. É, você achou que era foda e depois desmereceu eu como MC. Se fosse pra eu escutar cada otário que fala isso, eu nem tava aqui. Mano, tem maldade, por isso que eu tô me erguendo. Por isso que quando eu pego no mic, não é pra bater, também tô aprendendo. Minha Ferrari na primeira marcha, já que percebi que é sem graça o seu curso. Você que foi redundante e chata, e no final foi contraditória nesse seu discurso. Eu esperei mais de você, por isso que eu te desafiei. No final da batalha falou, falou, pois peraço onde não tem. Mano, será que eu errei? É, essa percepção que eu estava falando, não é questão de ser decepção. O tempo todo acharam que eu não ia ser ninguém. E hoje eu faço mais do que ter uma reação. Eu boto meu mano em qualquer lugar que eu quiser. Eu boto meu rosto em qualquer lugar que eu quiser. E essa proposta é muito mágica, porque o jovem preto rosto é grande, mano. Imagina pra mulher. É, se você erra, por que errar? É coisa de humano, só que eu já passei da linha de cegada e você ainda tá esperando. Mano, porra, porra, se não entende o seu frio. Só que cê sabe que eu matei a essência. Nem que você falou isso, sabe reconhecer que a mina é resistência. Mas se eu tô aqui, mamão, eu não quero que ninguém grite só por agradar. Eu quero tá aqui, mas bem, e convencer eles a me impulsionar. E gritar para mim, e não fazer essa cita acontecer. Porque eu tô aqui pelo certo, e se eu não merecer, não ganho. Por isso que eu tô te desmerecendo, se eu não tá entendendo, mano, tá tudo bem. Porque você ainda quer convencer a plateia. Eu sou o que sou hoje, porque eu pensei em não agradar ninguém. Ah, por isso que ele se agrada o que eu faço, essa questão é muito mais parte. Mano, se você não entendeu o que eu faço, se põe no engradado, já que você nasceu pra tá em grade. Ah, meu nome é Dudu. Eu sou conhecido pelo que não agrada ninguém, legal. Só que a maioria das pessoas que não agrada a ninguém também não se agrada também. É isso que você se perde, mano, agora você é tipo um nerd. E te batu agora, cê sabe que nessa vida cê se perde. Por isso que minha mãe, minha tia, todo mundo que me conhece chama de esquisito. Aqui dentro tá um calzeio, eu sei o que tá acontecendo, mas eu boto isso pra fora e faço isso ficar bonito. Ei, esse sentimento é muito foda, mano, essa é minha expressão. Eu sou a minha própria criação, de como se faz arte com a obstrução. É, é, pode pá, só que você não é o único, não. Vou te batendo agora, ensinando o que é improvisação. O teu peito é caótico, só que é em que não se afunda. É que a maioria das populações tem o peito caótico, mas isso é culpa do mundo. Isso é culpa do mundo, eu percebi que você é culpada, que cê é escroto. Com minha arte eu fiz um castelo e você só colocou um tijolo em cima do outro. Ei, mas isso é muito fácil, aprendeu com o Lego ou com quem? Mas eu tô brincando com você, se quiser eu posso te dar umas almas de brinquedinho também. É, eu não preciso de aula, mas não te batu aqui sem rasteira. Até porque cê devia entender que brincar comigo o rap não é brincadeira. Isso é uma batalha, então você tem que se empenhar. Mesmo se o oponente não colabora, faça seu papel e pare de criticar. Quer beijar o Dudu na final? Por favor, dá um grito. Hoje não na moral, vim buscar o favorito. Eu sei que cê não faz cima, e você desanima. Ele fica debojando, mas cê sabe que eu já levo o clima. Desculpa Dudu, você até bom, eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz. Mas vou te dar uma sua que sempre é contente e mostrar que nem nada demais. Seu bichão é uma parada, acho que isso é decorada. Era pra terceira passada, yeah. Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada. Aquela batalha é mais de um milhão. Siga balada, saprita, mas agora mano, cê não passou. Diz que era engrão, passou uma nova, ele vem já e Dudu é Dudu, saca dor. Traga, por um espiral. Eu vim que vitória, a mano de branco no céu, aprendeu mais do que total. Ele teve a batalha com o Jaya em casa, no mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui a quem fica pior. Tio falso, chico, mano, sabe que agora eu já tô eficiente. Cabeu uma sua vai ter, só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários sentidos, lutam, então pode pá. História, eu faço, eu vou se quitar para a cutá. Tio falso, vou segurar, vou segurar o microfone. Não importa quanto faço, mano, ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você vem, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é Jogan, esse é o Deus que a gente queria menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você não arranja nada, eu vim do Olimpo. Tem vários deuses que andam pela minha rua, na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar. Ei, eu tô mudando a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra lutar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto o seu uso, o raio papou na narina. Tio, cala a sua boca, vê que você não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz de matem-se. Vê se Jackson é incrível, se existe, se é praio. Sabe que de onde eu vim, seus é de voz de raio. Mano, mano, eu vou te ensinar. Vocês vão andar de shinerai só pra te buscar. Olha pra mim, tá ligado. Esses meninos é preto, tem o swing, James Brown. Enquanto esses MC branco de bigode fino. Põe a capisa lá que vem se achando, mano, Brawl. E já bate a cabeça. Brawl, demais, gente. Satate, tudo bem. E o brawl, você sabe o perigo. Eu não define freestyle, não define nada. Mas quando a menorina é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão. Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic. Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou. Eu não me sinto um mano Brawl, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano Brawl, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passou pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque, mano, é uma entrevista. Achei que é mais forte, o menor preto ou um banquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tô teando. Ele tá ganhando uma palha do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo. Eu errei, isso que é vitimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade. Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que, mano? Eu te esprego, é importante a queda. Eu tô errando, não pode ir pra. Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo. Vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Quando eu tô na pista, com só que na mão, você vira o flash. Vê quem que corre mais. Cê trazia a quebrada inteira. No meu corre, eu fui atrás, até plantando pananeira. Aí, você não joga esse rio, você tá curtindo. Eu te parto na sua quebrada na frente dos amigos. Ela, mano, eu te convido. Cuidado, mano, cê tem que aceitar o perigo. Mas agora que a batalha, ela, mano, eu te paro. Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro. Abaixa a janela e respeita os barulhos. Sabe por agora, você tá falando. Não me ganhou na minha quebrada, nada. Por que cê não percebeu, cê tá apanhando? Percebeu que cê tá engasgando. Acho que o Dudu nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou a pé arrumado. Meus caras não doem, só que eu já tô acostumado. Tio, você não pode, quando eu vou ser um cuzão. Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no cuzão. Vou te ficar, mano, você tá fudido. Vou tomar sua banca e você não pula comigo. Eu não tenho banca, eu ando só. Por que que eu saiba, vende? Mas a minha quebrada tá normal. Se cê vai pular, aumenta o mundo, manda descer no sinal. Manda descer no sinal, mano, tá normal. Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental. Ele não manda descer, ele não me leva a mão. Ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava por lá. Que anos atrás eu tava no 031. Hoje é conhecido no Brasil como o número 1. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, eu já é pouco. Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. Tinha que tá dando o topo e eu nem tô lá. Uma resposta manda, como foi chegar. Essa história de topo é pra cuzão. Eu só quero conforto e minha mãe vem do carro. Ela vai morrer se você que for o piloto. Mas não tá ligado em ser a rima. Eu sei que você não tá lá. Tô vendo o seu corpo lá de cima. Ela sabe por que eu sou da favela. Eu não sei dirigir. Por isso pago o piloto pra ela. Eu não sei o que eu sou da favela. Eu já vou ligeiro. Ela tá dirigindo seus versos, eu sou passageiro. Oh! Oh! Tão aqui fazendo desse jeito, mãe. Pega esse freestyle e como vai. Pente vai batendo e não te bato. Te cortando como samurai. Quando eu nunca paro, percebeu agora, mãe. Recebeu agora, mano, na lorota. J é louco e ele é tipo o mestre. Corta o piloto e bato de canhota. Eu tô fazendo ciência. Mas meu bem, você pega essa levada. J é louco agora, me matando. Tá mostrando um rime improvisada. Muita namorada, mano. Percebeu como é que J é louco, ele me encaixa no meu peito. É que essa batalha é esperada. Ela tá mais espelada do que o final de Champions League. É louco, bravo. Será que você conheceu que ela já aconteceu? E você cortou para o lado. Tipo Messi, mas esse campeonato europeu, acho que você perdeu. Todo mundo fraco, corta como um samurai. Mas você não entendeu nada. Me empresta sua catona que eu tenho uma pedra. Por que que a sua espada tá amulada? Não, ela não precisa. Se eu continuar, é definitivo. Por isso eu tenho que te ensinar. Eu tô tipo o Brasil, é só morte de verba. Já é louco, acho que vai voltar para a B.A. É, aí você não pode te manter por aqui. A Bahia tá precisando de tu. Pois, perceberam que o cita passa no vergonha. Se ficar mais quesitinha, vai tomar fogo do duço. Tô na boca do duço. Manda te batendo agora, mano. E você me diz. Na verdade, lê é J é louco que tá quebando. Porque é vindo do Planeta X. Mano, você pega essa levada. Mano, agora que eu vou te dizer. Você disse que minha faca tá amulada. E certamente eu vou te dizer é você. Ei! Sem S, papo, mano. Sabe que agora cê vai funcionar. Você vem do Planeta X. O M já tá morto. Sabe que o duro no freestyle é uma tentação. Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual o Lufamp. Se o pequeno é tu, mamãe, eu vou ser muito fraco. Eles sempre se tão precisando de calma, papo. E pra ver se passou talquilo os murados. Ah, nada. Mano, percebeu como é que eu faço? Tem freestyle aqui, vou jogando. Esse freestyle é louco. J é louco e vem improvisando. Mas tem esse cara que é muito fraco. Percebeu que é um molde. De mata é brincando, mano. Eu sou Travis Scott e você parque. Um é só Astor Loth. Eu sou o Pé de Fulvalo e Tato. Mano, eu domino de norte a sul. Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém. Só preciso dizer sou o Dudu. É merecer me derrubar no disto. Mano, sabe o que eu vou te falar? E você pede referência. A tua referência é você. Por isso você nunca vai se torrar. Mas todo mundo precisa de referência. Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo. Você fala sou o Dudu, eu falo sujeira. Só basta isso mesmo que o Dudu sai torrendo. O Dudu sai torrendo. que você seja trapstar, mas não, não é. Yeah, yeah. Tô pra te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem teca lata. Jogo no meio do nada separado até parece um deserto. Tô de desert eagle. Então não marca na esquina, mano. Porque o fininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto. Pau, pau, pau. Olha aqui esse tiro, mano. E eu não me retiro. Que os meninos tem cabelo cacheado desde cedo. O pico é gresso, mas lá não é quem é liso. Brabo demais, mano. Fui talent, mano. Fui talent. Tudo inspirado. Tudo inspirado. Tudo inspirado. Yeah, mano. Tipo no deserto. Mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito traco. Yeah. Minha beat é africana e ela veio do Saara. Meu mano sempre disse. Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. Yeah. Veio do Saara. Mesmo assim já deixa ela molhada. Vamo na Tessana. Mano agora você percebeu que não é hispana. É que os moleque é livre. Eu to me traçando com a minha dama na minha cama. Vê se você pega. Sabe? Disso. Mano. Reale o que agora não é te batendo. O pico está ali, você é muito fraco. Você que não está desenvolvendo. Bicho não. Tem o do Saara. Você não importa. Mano mano. Isso é muito feio. Sabe que o diálogo tá foda? Porque tudo é do que pega ela. Deixa ela ser. Parece que ela tá em casa. Por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho. Mas ela tá irritando e expõe isso. Não é verdade. Mano na verdade. Mano agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela seca. Eu que sou seca. Porque a minha dama se amarra no madrinho. Tô vendo? Boa. Bravo. Que cara. Que cara vai lá. 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 Mas eu vou ativar. Você é instrumento dela. Pelo palco na net. E ela se amarra no meu cartel. Bravo. Fatality mano. Falta. Fatality mano. Que cara vai lá. Que cara vai lá. Que cara vai lá. Para não sabe quando eu te batendo na batalha. Aquela que eu vou te dizer. Oh. Suquadality pedindo dinheiro. De a lo que ele dá prazer. Brabo demais, mano. Brabo demais. Brabo demais. Caralho demais. Brabo demais. A melhor de cama é de falar. O Babano é brabo demais. Bicho é metade a B do Japão. Bravo demais. Mano, é sugaderno mesmo, mano. Só que eu tô te quedando agora nesse body. Você já falou de sugaderno. Só que esse coroa não tem meu life story. Mano, meu Deus tá vendo como eu faço aqui. JL que logo te hispana. Mano, que porra de sugaderno. A mina se amarra nem com meu costão com o lado de cana. Caralho demais. Meu filho. Percebeu que JL é raiz. Te matou na bola na batalha. Depois eu dei um rola de peixe. Peixe, 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 peixe. Mano, JL te bate. Peixe, 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 peixe. Na batalha é só colate. Meu amigo. Eu que sou chiquitomino. Sem essa de peixe, peixe, peixe. Minha mina cutibino. Ela prefere óleo. Sem essa de Abu Dhabi, mano. Que eu não pego a vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi. Mas tem uns amigos gringos que preferem. Faltos também. Eu não tenho essa mano. Eu sigo queimando. Enquanto esses M's estão comburando. Semorando e queimando. No carro acelerando. O JL que não discerniu. Tem que tropeolando. Oh. Repara que sua porra, que sua mina. Não prefere o chugadeiro. Porque tem seu magistério. Nobre. É porque o JL que além de mentalidade. Ele prefere andar de buso. Porque o Swag é pobre. Mano. Sabe que eu te mato. Você viu meu mano. Que você é fraco na moral. Você é mina. Mano. Ela gosta da minha grana. Ela gosta do biscoito com carinha de animal. Caraca. Olha libra. Não me sinto nada. É. Uuuh. Uh. 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 o que é muito fraco, ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo, mas mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa praia, mas eu tô improvisando, eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap, aí tu, tu, sua batata tá assando, bravo, bravo, hoje já não tá, yeah, yeah, amigo, na verdade você quer falar o que? Essa batata malu, pretendendo que você tá passando o que? Eu tava levando isso de brincadeira, Jailu, que era só uma batalha, mas eu vou botar essa carta na mesa, a minha batata está assando, que era uma com azeite, e o Jailu Brabo demais, mano, satália do 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 do, mano, satália do 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 do, meu Deus Graças a Deus Eu tô te matando, o Espírito Santo, mas já que você quer, eu trago o que você quiser Pra ver você tá batalhando no Espírito Santo, e você foi lá na Bahia, te dou até um acarajé Brabo, brabo, satália do de agosto Quebra, cada pessoa que te conecta nunca viu, eu não me ajeita principal, tudo no beat Trap, sabe sabe de lanche Brabo demais, mano Fatality, fatality Mano, Fatality do Dudu, mano Fatality do Dudu Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rumo ao solo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Rumo ao solo HD